e fala moçada como é que tá mexido turma e hoje a gente vai fazer um vídeo diferente aqui na fazenda nós vamos embarcar um gado embarcar uns garrote aqui que vendeu para confinamento né tá compensando mais eu vou ver se dá pra filmar certinho que vai tá pouca gente no curral não sei se vai dar pra ficar filmando mas o que dá pra filmar é filmo a gente vai vender o garrote para confinamento é vai pesar na hora e já embarcar no caminhão pegar o preço bom certo como é que está o passo aqui um pouco verde ainda como é que tá na região beleza bom fique aí com o vídeo vou filmar o caminhão filmar os voos ver se dá pra filmar pesando embarcando vou ver que que eu não consigo fazer para vocês e viu grisado e aí e aí e aí e aí e aí e aí Amém. Amém. Ele embarcado com sucesso, olha lá. Vai embora. Vou vovô na 540 aí, fazendo força. Ó pessoal, esse aí foi o vídeo que vocês acompanhou aí, né? Acompanhou aí, ó. O pasto limpou, tirou os boi no pasto da hora certa. Agora vai dar um tempinho nele. Carretona embarcou aí e foi embora. Não deu pra gravar muito, né? Porque é complicado ficar gravando quando tá mexendo na lida do gado assim, porque os bichos é meio nervoso. Aí tem que ficar bem atento. Só os de caminhonete, sem de carro, que dá pra ficar gravando meio assim, beleza? Mas espero que tenham gostado aí. Se gostou, dá um like aí, compartilha aí. E vamos ver aí no comentário se vocês acertam quanto que pesou os boi aí. E comenta aí quanto que tá a rouba aí no lugar que vocês estão vendo aí. Vamos ver se tá bom de preço também igual aqui, ué. Beleza, família? Um abraço aí e fique com Deus. Tchau. Tchau.